Bem devagar se solta, bem devagar se solta, bem devagar se solta E rebola, bem devagar se solta, bem devagar se solta, bem devagar se solta E rebola Tava no canto com meu copo, tu provocou o livinho, provocou o livinho Me embriagou os teus olhos, agora eu quero o riquinho Bem devagar se solta, bem devagar se solta, bem devagar se solta, bem devagar se solta E rebola, bem devagar se solta, bem devagar se solta, bem devagar se solta, bem devagar se solta E rebola Tava no canto com meu cópito Provocou livinho Provocou livinho Me embriagou seus olhos Agora é o quintoquinho Quintoquinho Não, não, não Bem devagar se solta Bem devagar se solta E rebola Bem devagar se solta E rebola Bem devagar se solta